Música Quinta-feira é dia de tirar dúvidas de nossos telespectadores. E hoje a gente recebe aqui no estúdio do Ouro Finicama o médico veterinário Thales Vecchiato. Thales, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Olá, Juliana. Bom, vamos começar então, Thales, respondendo a pergunta do Luiz Paulo. Ele é de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Thales, ele quer saber o seguinte, ele vai produzir silagem para confinamento. Então ele quer saber qual inoculante é recomendado para silagem de milho. Juliana, uma excelente pergunta e obrigado Luiz Paulo pela sua dúvida. A silagem de milho, a nossa recomendação é usar a Silobac 5, um inoculante à base de lactobacilos, que vai atuar controlando o pH da silagem e conservando ela por muito mais tempo. A dose vai ser 1 grama por tonelada de silagem inoculada de milho e basta pulverizar no momento do processo de encilagem o seu milho com inoculante que o sucesso está garantido. Agora, curiosidade minha, Thales, o Silobac 5 é recomendado também para outra silagem? Juliana, além de silagem de milho, o Silobac 5 também pode ser utilizado para silagem de cana de açúcar. Muito bem, agora mais uma pergunta sobre silagem. O Kleber Pereira, de Rio Verde, Goiás, ele quer saber se pode usar inoculante, Thales, em silagem de sorgo. Então quem pergunta é o Kleber. Olá Kleber, ótima pergunta sua. Nós da Orofino também temos inoculante que vai atender a silagem de sorgo. O inoculante é Silobac 100 gramas. A dose será 2 gramas por tonelada inoculada. Lembrando que um produto faz 50 toneladas de silagem. Muito bem, agora a gente tem uma pergunta lá de redenção no Pará. É a Janaína Costa, Thales, quem questiona. Posso aplicar o Evol em bezerro? Pergunta boa aí, produtinho que está fazendo sucesso no campo. Juliana, esse produto é excelente. Janaína, obrigado pela sua interação conosco. O produto Evol, ele é um produto indicado para bovinos de todas as categorias. Lembrando que a aplicação deve ser feita após dois meses de idade. A dose será 1 ml para cada 50 quilos de peso vivo. Muito bem, Thales. Hoje ele veio aqui para responder as perguntas do Luiz Paulo, do Kleber e da Janaína. Thales, muito obrigada pela sua participação aqui no Orofino em Campo e volte mais vezes. Volto sim, obrigado, Juliana. Até a próxima. E você que está acompanhando o Orofino em Campo também pode participar do programa pelo 0800-941-2000, pelo e-mail orofinoemcampo.com. Agora, se você quer uma maneira bem fácil e prática, é só mandar um WhatsApp no 169-8181-8687. Participe mesmo. Orofino em Campo também pode participar do programa 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 do